Eu vivei pra ela, ela me atendeu, tava com saudade teu, tava com saudade teu Eu vivei pra ela, ela me atendeu, tava com saudade externa, com saudade É, isso aí Banderia da saudade, banderia do meu bem, banderia da saudade, banderia do meu bem Banderia da saudade, banderia da saudade, banderia do meu bem, banderia do meu bem Falta amor, falta amor, falta você e minha vida Vem viajar no meu corpo A sombra então levando até meu cunhado, enchi o tanque no carro, comprei cigarro e uma pica boa Eu tenho a praia de pesca, vai ser uma pesca na lagoa Eu tenho a praia de pesca, vai ser uma pesca, vai ser uma pesca, vai ser uma pesca, vai ser uma pesca E tanto chorar por alguém E tanto quero bem Mas está doido